Saiu o desconto de 75% nas cápsulas do Major de Paris, que deve durar muito provavelmente dois meses, tá? De acordo com a média, o último Major a gente teve 70 dias esse desconto rolando, mas esquece o desconto. O que eu quero conversar com vocês é sobre o adesivo do VSM, mano. VSM que jogou pela primeira vez na vida dele o Major de CS e conseguiu aí os stickers com a assinatura dele, eternizando o nome dele no jogo. Só que o VSM holográfico, em especial, é o adesivo mais hypado do Major de Paris. Não só hypado pelos brasileiros, não. O mundo inteiro tá hypando esse adesivo e comentando que ele pode ser o novo Hawks. Se você não sabe do que eu tô falando, o Hawks foi um pro player argentino que jogou pela 9Z e jogou apenas um Major por esse time, deixando esse daqui o adesivo lendário dele, porque é o último e único, basicamente. Eu comprei alguns adesivos desse, na verdade eu comprei 10 Hawks, quando o preço tava cerca de 150 reais. Então eu investi 1.500 e esse adesivo chegou a passar de 1.000 reais. Se eu tivesse vendido esse adesivo no topo, coisa que eu não fiz porque eu confiei que ele iria continuar subindo, eu teria vendido por cerca de 10.000 reais um investimento que inicialmente custou 1.500, cara. Ia ser, assim, uma realização de um lucro muito alto. Mas eu decidi segurar os Hawks, hoje ele tá custando cerca de 650 reais. E bom, porque o mundo inteiro, não apenas os brasileiros, estão comentando que o Hawks holográfico pode ter perdido o posto pra esse novo sticker do VSM. Bom, vamos lá, a primeira coisa que a gente bate o olho quando a gente olha pra esse sticker é o cifrão no meio, cara. Historicamente, adesivos que tem... Mister Egg, segredos ou letras populares, símbolos populares, são bem aceitos pela comunidade. E logo no primeiro dia do Major de Paris, esse sticker se estabeleceu como o holográfico mais caro do Major de Paris. Mas com o anúncio da Valve que as cápsulas estavam 75% mais baratas, e levando em conta que a média desse desconto dura geralmente dois meses, A maioria dos stickers desse Major de Paris começaram a se comportar da mesma maneira. É só a gente analisar aqui no mercado da Steam o gráfico do que aconteceu com o adesivo da Vitality holográfico. Antes desse desconto, a gente tinha esse adesivo sendo comercializado a 25 reais. E logo depois, esse adesivo já caiu pela metade, tá vendendo aí por cerca de 12. Isso é o que deveria acontecer com quase todos os stickers, Já que a cápsula que dropa eles tá 75% mais barato, o natural é que os stickers também acabem caindo de preço. Não necessariamente 75%, uns mais do que outros, como a gente viu aqui no caso do Vitality. Em um dia, esse adesivo perdeu 50% do valor. Porém, se a gente analisa todos os stickers de Paris holográficos, o VSM tá no topo, praticamente dobrando de preço durante os últimos 7 dias. Sim, esse adesivo não caiu um centavo, pelo contrário, apesar do desconto 75% tá rolando, esse adesivo do VSM holográfico não para de subir de preço. Se a gente analisa aqui a timeline, mas ele tava vendendo aí por 140, 160 reais. No dia do desconto, a venda mais baixa foi 110 reais, e ele já voltou a se recuperar e tá sendo vendido agora por 200 reais. Qual que é a explicação pra isso? Bom, que o sticker é muito belo, a gente já sabe. E existem realmente esses boatos no mundo inteiro, não é só no Brasil. Eu vi diversos colecionadores e youtubers falando que, possivelmente, esse daqui vai ser considerado pelos investidores como um novo ROX holográfico. Bom, como o adesivo começou a subir de preço, a primeira coisa que eu decidi checar são quantas skins foram craftadas com esse adesivo. Quantas vezes a galera colou o VSM holográfico em armas. A gente só encontra 32 armas que tem 4 VSM holográficos aplicados. Depois de pesquisar todos os crafts que já foram feitos com VSM holográfico, tanto com 1, 2, 3 ou 4 stickers, eu chego em um número aproximado de que 250 VSM holográficos foram aplicados em skins até agora. O que não é um número muito alto. Porém, o que eu percebi que tá muito alto é a quantidade de vendas desse sticker. Reparem que antes a gente via ali um vendido a cada hora, mais ou menos. Porém, logo depois desse desconto, esse número de stickers vendidos começou a subir muito. A gente teve algumas horas aí que venderam 20 e poucos stickers dentro de uma hora. Portanto, mesmo com os descontos 75% na cápsula, as pessoas continuam pagando os preços que esse sticker valia antes da cápsula ficar barata e ainda estão comprando 10 ou 20 vezes mais, cara. Ou seja, a demanda desse sticker subiu muito durante esse último dia. O preço dele subiu também. Só que a gente não tá vendo a oferta desse sticker aqui aumentar e não estamos vendo muito desse sticker sendo aplicados. Então, a minha única conclusão é que a valorização desse sticker se deve apenas à especulação e nada mais. Somente colecionadores e investidores especulando que esse sticker é um novo box holográfico ou algo do tipo. Eu não vou investir ainda em nenhum VSM holográfico. Eu vou esperar os preços caírem. Porque se a gente analisar outros stickers holográficos que estão muito belos, como o Feneri, o sticker da Apex, que eu achei irado, o próprio sticker holográfico do Fluxo, Nine, Fúria. Pra mim, os stickers mais bonitos desse major, tá? Se a gente analisa os gráficos deles, todos já começaram a cair, tá? O Fúria, antes do desconto, tava custando 57, agora 37. Nine, antes do desconto, tava custando 24, agora 18. Até o próprio sticker do Fluxo tava custando bem mais antes, cerca de 30 reais. E agora tá vendendo por 20. Então a principal mensagem desse vídeo é Cuidado! Esses preços não são reais. Esses preços não são devido a muitas pessoas estarem deletando esse sticker. Esse preço não é algo que reflete o real valor desse sticker no momento, porque a gente sabe que ele vai ser gerado em grande quantidade durante o próximo mês. E eu não compraria nenhum sticker do VSM holográfico por mais de 100 reais. Nas condições que a gente tá vendo aí hoje, o mínimo que você pagaria na Steam seria 170, 180. Perceba que o preço já começou a cair desse topo de 200 reais, porque não tá tendo mais demanda. Ninguém tá aceitando pagar esse preço. Eu sinto que em breve vai ter um crash aqui nesse sticker VSM holográfico. A ordem de compra mais barata no momento tá 165 reais. E apesar de ter vendido algumas quantidades dele durante o dia de hoje, ontem, por 180, já tá anunciado por 176 reais o mais barato e ninguém comprou ainda. Na minha opinião, nesse momento, quem está comprando quer o sticker pra aplicar em alguma skin e não tá ligando muito de pagar esse preço de quase 200 reais. Mas quem realmente tá pensando em investir e comprar uma grande quantidade desse sticker, ainda não é a hora certa. É claro que se a especulação crescer, o preço desse sticker pode subir. Então, aqui é 8,80. É uma aposta, tá? Eu estou apostando e o preço vai cair pra então eu poder comprar. É quase como se eu tivesse entrando vendido. Os stickers que realmente deveriam estar subindo e estão são outros, como, por exemplo, o Cloud9 holográfico, que já começou a subir. Depois o desconto foi de 125 reais pra agora 160. Esse é um sticker que eu tenho em grande quantidade e tava pensando em comprar mais. Agora eu tenho a notícia de que o preço voltou a subir, então poderia ser um timing legal. E bom, pensando agora nas cápsulas, a cápsula onde dropa o sticker holográfico do VSM, que é a cápsula Contender Autógrafos, começa a ficar um pouco mais interessante de se investir, tá? Apesar de eu estar pensando mais em investir em cápsulas que têm stickers de times fortes, como, por exemplo, a FURIA, a NAVI, a MAUSE. Cara, agora estou coçando demais pra não apenas investir nessas cápsulas que dropam o VSM holográfico, mas também pra abrir algumas tentando pegar esse sticker aqui, que custa quase 200 reais. Inclusive essa cápsula, no momento, é a cápsula com o maior retorno sobre o investimento, o maior ROI entre todas essas cápsulas aqui do Major de Paris. E pois bem, eu queria fazer um craft com 4 VSM holográficos, mas eu vou acabar esperando um pouco. A única coisa que eu espero que não aconteça é que eu esteja errado e esse sticker aqui, ao invés de cair de preço, continue subindo. E bom, isso não é completamente impossível, porque se o VSM holográfico for o novo ROX holográfico, que basicamente se comportou caindo pouquíssimo de preço durante o desconto. Mas é sério, galera, pela minha percepção, alguns stickers do Major de Paris estão sendo vendidos como se fossem stickers de Antwerp ou Stock Home. As pessoas estão utilizando preços base de stickers antigos pra vender os stickers novos. A única diferença é que, como esse é o último Major do CSGO, e todas as cápsulas agora estão com 75% de desconto, o que vai determinar realmente o preço a longo prazo de todos esses stickers e cápsulas vai ser a quantidade de cápsulas geradas durante esses próximos dois meses, porque é aí que a galera vai estar comprando muitas cápsulas, abrindo e gerando muitos stickers, e ainda guardando milhões de cápsulas pro futuro pra vender mais caro. Então, o meu medo é que os stickers agora ainda são raros e ainda escassos, mas daqui a pouco vão começar a ser um pouco mais comuns, porque vão ter muitas cápsulas, vão ter muita gente que já abriu cápsulas e conseguiu muitos stickers, e aí a gente vai ver realmente como os stickers vão se comportar e os preços reais. Até isso acontecer, eu tô pensando em abrir umas cápsulas, então, pô, deixa aí nos comentários se você quer ver eu abrindo cápsulas e qual, e deixa um like, se esse vídeo bater mil likes, eu venho aqui abrir uma quantidade legal de cápsulas com vocês. Então a gente se vê na próxima, um abraço, falou! Melhor Crash de CSGO, 100.GG, com 100% de bônus no primeiro depósito, milhares de skins disponíveis, use o cupom LOGIN e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito, e todos os futuros depósitos tem 30% de bônus com o LOGIN30, link na descrição.